E uma fábrica clandestina de armas foi fechada pela Polícia Civil em piedade na Zona Norte do Rio. O material produzido abastecia a maior facção criminosa do Estado. Carlos Renato Fernandes Freitas foi preso em flagrante. Segundo as investigações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, a desarme, ele é responsável por uma fábrica clandestina de armamento e munições. O local fica em piedade na Zona Norte do Rio. Essas munições, de acordo com as investigações, seriam destinadas à facção criminosa que fomenta a guerra no Estado do Rio de Janeiro. Projéteis de diversos calibres, maquinário e o material usado para produzir munições e explosivos foram apreendidos. Os agentes também encontraram maletas com o nome de uma das principais fornecedoras de armas do mundo. Foram apreendidas milhares de munições, especialmente de fuzil 556. O homem que geriu o funcionamento do espaço já foi preso antes por fabricar e comercializar armas de fogo e munições. Agora, Carlos Renato Fernandes ficará à disposição da Justiça, que deve decidir novamente se ele permanecerá preso.